O Conselho de Desenvolvimento entrega ao governo gaúcho carta com projetos estratégicos para o crescimento do Estado. Mais um grupo de médicos cubanos recebe treinamento para atuar em municípios do Rio Grande do Sul. Projeto leva educação financeira para estudantes de escola pública da capital. Movimento de luta pela moradia ocupa prédio abandonado no centro de Porto Alegre para reivindicar ampliação dos programas de habitação popular. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Conselho de Desenvolvimento avaliou nesta terça-feira os avanços e desafios para o crescimento do Estado. Os conselheiros também lançaram novas metas estratégicas para o futuro do Rio Grande do Sul. Os integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social são de áreas diversas da sociedade civil. Eles apresentaram ao governo a segunda carta de consertação, um texto com medidas consideradas estratégicas para o fortalecimento da economia, do bem-estar social e da preservação do meio ambiente. Embora a gente tenha incluído todos os aspectos sobre a educação, por exemplo, nós achamos que tem que haver um esforço muito grande de resolver o problema do aumento do salário dos professores. Na área econômica é muito importante toda a questão da ciência e tecnologia, porque não tem como a gente desenvolver mais. A infraestrutura não é de hoje para amanhã. Agora, com o que o governo está investindo, o que já se fez em infraestrutura, nós em 2015, final de 2015, nós vamos ter uma outra fotografia do nosso país em termos de infraestrutura. E o nosso Estado vai, sem dúvida nenhuma, ser um Estado de grande atratividade para investimentos estrangeiros diretos. Conforme o governo, propostas da primeira carta de consertação do Conselho, formulada em 2011, foram aplicadas com êxito. Vou citar três exemplos bem fortes que estão orientados aqui pelo Conselhão. A reforma do Fundo PEN, o novo Fundo PEN, a reestruturação do sistema de cooperação no Estado e os programas que nós restauramos e reinventamos, alguns deles, relacionados com a agricultura familiar. São três programas que foram discutidos, que estavam lá na primeira carta de consertação, tem outros, e que foram implementados pelo governo. A reestruturação da dívida estadual, os royalties provenientes do petróleo e a reforma tributária, considerados pelo governo em traves ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul, também foram abordados. Essa questão da reforma tributária e o combate à guerra fiscal é um bloqueio, é um outro bloqueio que nós temos que enfrentar aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Mas tem um outro bloqueio que nós temos que enfrentar, que é estar naquele campo imaterial, como disse aqui o Freire Sérgio, o conselheiro Freire Sérgio, que é que nós temos que dar um jeito aqui no Estado, nós temos que ter aqui no Estado uma rede pública de comunicação de alta qualidade, de altíssima qualidade, não para destruir as demais redes de comunicação, mas para competir com ela em condições de igualdade. Médicos cubanos participam de treinamento em Porto Alegre. O objetivo é qualificar os profissionais que vão atuar em cerca de 200 municípios gaúchos. Desde março, os profissionais cubanos recebem instruções. Este é o quarto ciclo do programa Mais Médicos em Porto Alegre. Ilian já trabalhou no programa de saúde da família na Venezuela. Nós nos incorporamos ao programa Mais Médicos com a ideia de melhorar as condições e os procedimentos médicos do sistema único de saúde brasileiro e apoiar, ajudar a população mais desprotegida, mais pobre, que tem menos acesso à saúde. Os especialistas participam da semana de acolhimento, com a apresentação do sistema de saúde no Estado e treinamento. A gente tem toda uma capacitação em língua portuguesa, sistema único de saúde, as suas peculiaridades, suas políticas específicas. A ideia é preparar esses médicos para que, da melhor maneira possível, possa atender a população brasileira. Nesta semana, os cerca de 300 médicos cubanos completam 30 dias de curso de formação. Até agora, já são mais de mil profissionais atuando no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, existem 1.421 equipes em atuação estratégica da saúde da família, o que atinge a cobertura de 42% da população. Aqui no Estado, a gente faz uma avaliação extremamente positiva, né? A gente conseguiu um impacto na atenção básica, na atenção primária à saúde, com a vinda desses médicos, um impacto que a gente não conseguiria de outra maneira, que a gente consegue deslocar o médico para lugares que antes a gente não tinha, que a população não conseguia acessar esse tipo de profissional, né? O profissional médico. Então, o impacto tem sido fabuloso. A gente tem conseguido começar novas estratégias, novas estratégias de saúde da família, né? E ampliar, inclusive, o aspecto de cobertura. O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a liberação de 5 milhões e meio de reais para a compra da produção de assentamentos do Rio Grande do Sul. A medida foi comunicada após reunião com um grupo de Sem Terra, que ocupou hoje o prédio da Companhia Nacional de Abastecimento em Porto Alegre. Eles reivindicavam a retomada dos programas de aquisição de alimentos da Conab, parados desde o segundo semestre de 2013. Segundo os agricultores, 6 milhões e 200 mil reais estavam em atraso. Funcionários da Polícia Federal paralisaram as atividades hoje para realizar um ato público por melhores condições de trabalho e aumento do efetivo. O movimento SOS Polícia Federal ocorreu em Porto Alegre e nas delegacias do interior. Aqui em Porto Alegre, os servidores estão concentrados e realizaram um ato público agora pela manhã na Superintendência Regional, na Avenida Ipiranga. Os agentes, escrivães e papilocopistas suspenderam o atendimento ao público e às atividades operacionais. Permanecem apenas as ocorrências de flagrante e custódia. As reivindicações ao governo são nacionais e incluem recuperação salarial de 40%, investimento de funções de inteligência e combate à evasão de policiais. Veja a seguir. Movimento de luta pela moradia protesta por ampliação do acesso a programas de habitação popular. Movimento de luta pela moradia protesta por ampliação do acesso a um ato público e 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 ato público.